A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de tudo, se me estás mentindo, te arrepentirás. Puto payaso. Você quer que eu possa escolher seu lugar? Os armas estão ao dia. Me ofereço a modificar suas armas personalmente. O Senhor Dimitrescu, hermosa e incluso muerta. Esa cintura, sim. Deus criou a espalda do homem para levar um peso, mas para que quer cargar com mais? Eu tenho notado seu interesse em isso. Por favor, permítame melhorar seu armamento. Que tenha uma grande aventura! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!